Aprendendo com os Erros O mestre conduz seu aprendiz pela floresta e, embora seja bem mais velho, caminha com destreza e equilíbrio, mas o jovem escorrega e cai a todo instante. O rapaz, sempre quando se esparrama pela terra, levanta-se blasfemando, cospe no chão traiçoeiro e continua com dificuldades a acompanhar o mestre. Depois de longa caminhada, chegam a um lugar sagrado. Porém, sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de retorno. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz inconformado e terminando por levar outro tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, diz o mestre, observando o aprendiz se levantar mais uma vez. E continuou, estou tentando te ensinar como se lida com os erros que cometemos na vida. E como devo lidar com eles, mestre? O ancião ponderadamente respondeu, do mesmo modo como deveria lidar com os seus tombos. Sabe, em vez de ficar amaldiçoando os lugares onde você cai, o certo é procurar e encontrar os motivos que estão fazendo você escorregar e sofrer as quedas. E desta forma, corrigir o que for necessário, sempre tirando ricas lições de tudo o que acontece na sua vida. Meu jovem, as coisas podem ser mais simples do que você imagina. Reclamar ou colocar a culpa em algo ou alguém porque alguma coisa deu errado para nós não nos ajuda em nada. Em nosso dia a dia, se agirmos com paciência e sabedoria, nada interromperá a nossa jornada. E se em algum momento cairmos, nos levantaremos de cada queda muito mais fortes e extremamente mais preparados e capacitados para vencermos todos os nossos desafios. Acredite mais em você e tudo dará certo na sua vida. Amém 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 Amém.